A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas das vezes, por falta de uma pequena coisa em casa, por uma pequena situação, uma pequena dificuldade, já entra em desespero. Por causa de uma pequena situação, já perde a esperança de viver, já fica alterado. Olha por esta família e outras famílias que passam por situações mais difíceis. Muitas das vezes, temos um peixe. Muitas das vezes, temos um prato. Ou seja, temos o arroz ali com feijão, mas vamos reclamar, não podia faltar o pé, não podia faltar a carne. Mas tem famílias que exageriam tanto por este arroz com feijão que você despreza. Em tudo, há uma solução. Por isso, seja sempre grato a Deus por aquilo que você tem. Agradeça sempre a Deus. É assim que nós estamos aqui na rubrica Vencedor, com esta música da Irmã Sofia. Agora, você é um vencedor. É bem verdade. Você é um vencedor. Já já teremos a frase para refletir. Por isso, preste atenção e viaja comigo nesta frase do dia de hoje. É justamente a possibilidade de tornar um sonho realidade que faz a vida interessante. Já está pronto para sair. Desejo para si um ótimo dia na Pai do Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. O escolhido dos milhares para mim. Dos fales é um lírio. Eu forte mediador. Que me purifique e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal. Minhas provações e angústias tomo assim. Dos vales é um lírio. Dos vales é um lírio. A estrela da manhã. É escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal. As tribulações que tem por si. Dos vales é um lírio. A estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas. As mágoas lhe entreguei. Fortaleza minha é na tentação. Deixei por ele tudo. Os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone. Persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é um lírio. A estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. Pro影 da minha vida ao fim. Dos vales é um lírio. Ele me bumpera até o fim. Seниi. Os vales são �ldadores queirmou ver. Mes baking dos meus filhos. O amor é um filho não. O amor é um lírio. Eram am쪽os. O dor é um lírio. O clue é um lírio. O amor é um lírio quebrar.